Não quero me lembrar do que ficou pra trás Abandonar aquilo que me traz e a dor Eu tenho algo que dele vou fazer Eu desci no meu castelo forte Tudo que queria me transformar em escravo Do seu sangue eu tenho acesso a grave Nova história ele traçou pra mim Hoje viu aliança com Deus Poder no chão Autoridade pra vencer Eu sou marcado pra viver Poder no chão Fui isso que escolhi Eu sou lindo para amar a Deus Não quero me lembrar do que ficou pra trás Abandonar aquilo que me traz e a dor Eu tenho um alvo e dele vou fazer Meu destino, meu castelo forte Tudo que queria me transformar em escravo Do seu sangue eu tenho acesso a graça Nova escola ele traçou pra mim Hoje viu aliança com Deus Poder no chão Autoridade pra vencer Eu sou marcado pra vencer Eu sou marcado pra vencer Eu sou marcado pra vencer O poder do céu É isso que escolhi Sou amigo para amar Adoro O poder do céu